Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire. Então, se você curte notícias, dicas e tudo mais de Free Fire, se inscreve aí e ativa a notificação caso você ainda não for inscrito. Se já for inscrito, já deixa o likezão aí, doidão. Galera, vamos estar falando hoje a respeito do servidor avançado, né? O que é o servidor avançado, como que funciona. Já é possível fazer o pré-registro, aliás, o registro no servidor avançado, tudo isso a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo agora. Galera, a loja do desejo vai estar indo de ontem, né? Até o dia 16, aqui a partir de 9 diamantes, e a chance de você pegar o pacote de tigrão na balada, né, mano? Vocês viram no vídeo lá, que para mim não deu certo, gastei ali 300 e poucos diamantes e não consegui, né, mano? Mas, quem sabe, né? Recarga token olho de gato. Galera, para quem assistiu no último vídeo, eu falei que estava esperando chegar o evento de recarga para tentar recarregar e tentar pegar de novo a calça angelical. Mas, infelizmente, veio essa recarga aqui, essa recarga não compensa para, acho que, para muita gente fazer essa recarga, porque é uma recarga muito cara para pegar uma pedra e você ainda correr o risco de não conseguir cair lá no projeto e aí só perder praticamente aí, entendeu? Não compensa, mano. Não compensa se você não tiver nenhuma skin da incubadora, né, e você for cagado de sorte para você conseguir pegar lá, se não, velho. Eu acho que não compensa, particularmente. Deixe um comentário aí, quando se compensa ou não fazer essa recarga aqui. A vantagem é que essa recarga é só por três dias. Ela vai de hoje até o dia 14, né? Então, vamos ver aqui o que tem mais aqui. 50% e chegou o diamante royale, a eremita, né, mano? Olha aqui, ó. 50% de desconto só hoje, dia 11. Você vai poder girar aqui. Vamos ver que é a skin dela, vai poder girar. Tem 50% de desconto, ou seja, o primeiro giro 40 diamante e o segundo giro, vai, 10 giro 400. Bacaninha, mano, a skin. É para combinar com aquela masculina que estava aqui. Vamos ver aqui nos detalhes aqui, ó. O chapéuzinho. O chapéu dela é só holográfico, né, diferente daquele chapéu masculino que é um chapéu mesmo. O dela é só uma tiária que faz um holograma do chapéu aqui em cima. A camisa. Essa camisa, com certeza, assim como a masculina, deve esconder mochila também, né? Nossa senhora, que volume alto aqui. Agora que eu vim ver que o volume estava altão, ó, mano. Então, a camisa, com certeza, deve esconder também mochila, porque todas as camisas peitorais que tem algo assim pendurado nas costas, tem a opção de esconder mochila. Então, ela deve dar também de esconder mochila. A calça aqui, ó. Calça bem bacaninha. Achei legal essa calça. Legal. E a botinha, né? E aí, então, aqui tem desconto, como eu falei, né? 50% aí, tanto no giro de uma vez, como no giro de 10 vezes. Bacana, né? É, precisa de mais diamante, eu não tenho. Tem mais prêmios. Esse aqui, galera, pra quem não resgatou, ainda dá tempo. Se você estava no time campeão, deixa eu coletar logo isso aqui, não sei pra quê, mas a gente vai coletar. É só você entrar aqui no cofrinho, né? E resgatar. Eu tô na minha conta secundária, que eu já resgatei os tickets. Já usei, não ganhei nada mesmo. A garena nunca dá nada pra gente ali. Vamos ver aqui. Loja da Gang. Se você ainda não comprou tudo, também ainda dá de você entrar aqui, ó. Comprar aqui, ó. Tem token de recompensa. Vou comprar. Ixi, eu nem tenho token. Nem tô coletando mais token. Beleza. Vamos mais. Vamos ver aqui. E agora, galera, vamos falar aqui a respeito do servidor avançado. Como é que eu tenho um token aqui pra resgatar? Por que isso? Vamos coletar tudo aqui. Bah, bá, bá, raridade aí, tchê. Servidor avançado. Como que você faz pra entrar? A garena já colocou aqui desde ontem que tá. Ninguém comentou nada. Eu não vi nem o YouTube falando. Então eu vou falar aqui pra vocês. A vantagem de você estar no servidor avançado. Deixa eu coletar esse token aqui, mano. Deixa eu trocar aqui. Vou pegar logo essa prancha que eu não tenho. Ai, que vacilo, mano. Era pra me pegar esse aqui, ó. Eita, caraca. Vacilei, hein. Droga. Hoje eu acho que ainda vai dar de coletar mais 10 aqui, ó. 3, 5, 5, 10. Hoje dá 10. Amanhã, deixa eu ver. Ah, ainda até amanhã. Então amanhã vai dar de eu coletar o emote. Beleza. Vamos lá. Servidor avançado, como eu tava falando, né. Você vem entrar aqui, ó. A garena não vi ninguém falando sobre isso. Você vem entrar aqui, ó. No anúncio. Aí você vem aqui o servidor avançado, né. Convite para participar do servidor avançado. Quais são as vantagens de você estar no servidor avançado? Primeiro, se você for no YouTube, é uma vantagem enorme, porque você vai poder ver tudo antecipado. É, novo personagem, que inclusive tá aqui ele. Novo personagem, novas armas, novos modos. Tudo isso você vai ver antecipadamente, ou seja, antes de todo mundo, tá. E além ainda da chance de ganhar até 3 mil diamantes, mano, tá. Como que faz pra isso? Pra entrar nele. É só você vir aqui, ó. Acessar aqui. Ele vai ser direcionado para a página de login do Free Fire. Só que tem uma desvantagem aqui, cara. Só é possível você entrar no servidor avançado com a conta login de Facebook, cara. Não dá de você entrar com conta VK nem com conta Gmail, tá. Então tá aqui, ó, servidor avançado, faça login usando a mesma conta no Facebook, a qual você acessa o Free Fire. Cronograma. O registro começou ontem, dia 10, e vai até o dia 15, a primeira rodada. Se você não conseguir fazer o registro aqui nesse período, não se preocupe que vai ter a segunda rodada, que vai do dia 16 até o dia 19, tá. O servidor avançado vai estar aberto, eles ainda não deram data de quando que vai estar aberto, mas se vai de 10 a 15, provavelmente dia 16 ele deve abrir, né. E aí depois ele vai ficar aberto direto até provavelmente dia 20, 25 de julho mais ou menos, tá. Será anunciado em breve o servidor avançado, ó. O que é o servidor avançado? O servidor avançado é um servidor de testes para que os jogadores tenham oportunidade de testar as novidades ainda não lançadas. Assim como o Ganchos foi feito aqui, muita coisa foi feita, mano, desse tipo antecipadamente, né. A nova personagem, o novo personagem, o novo modo, tudo foram lançados no servidor avançado e agora vai ser, tá, aberto novamente, tá. E tem isso aqui, ó, caça aos bugs e opinião. É através do servidor avançado que a Garena vai saber se o jogo tá apto pra ser aberto pro povo, pra todo mundo em geral, né. Aí você vai procurar os bugs. Eu lembro que o bug do planador já tinha no servidor avançado, foi relatado, mas mesmo assim eles lançaram desse jeito, né, mano. Aí tem aqui as regras, você pode se registrar pela chance de experimentar o servidor avançado entre o dia 10 e 19 de julho. Tenha em mente que nem todo mundo, isso aqui é importante, mano, porque muita gente depois vem no vídeo e fala assim, ah, eu me registrei lá, mas não conseguiu entrar. Aí aqui tá falando, ó, tenha em mente que nem todo mundo vai conseguir participar desse servidor de teste. Você pode se registrar usando a mesma conta do Facebook com a qual você acessa o site Free Fire, tá. Tem perigo de ban? É a pergunta que todo mundo fala. Não, cara, não tem, porque isso aqui é oficial da Garena, é oficial do Free Fire, então não tem problema. Vai apagar minha conta principal? Não, não vai, cara. Sua conta principal é uma coisa. A conta que vai ser criada no servidor de teste, no servidor avançado, é outra. Tanto que essa conta, depois que acaba o servidor avançado, ela é excluída, tá. Você não tem perigo de apagar sua conta principal. Como que você vai ganhar os diamantes? Aqui não falou. Os diamantes você ganha fazendo os bugs, procurando bug. Você vai procurar bug, aí quando você, lá dentro do servidor avançado vai ter uma abazinha lá, onde você vai registrar aquele bug. Você vai tirar print, você vai gravar um videozinho e vai mandar pra galera, falando, ó, achei esse bug aqui assim, assim, assado. Vai mandar pra ela. Ela vai analisar, sendo correto e vendo que realmente que ele é um bug, ela pode te presentear com até, que é o que fala aqui, ó, com até 3 mil diamantes na sua conta principal, tá. Então pra acessar, basta você vir aqui, né, como eu falei, você vem aqui, ó, e vem, clica nesse botãozão aqui, ó, grande, que eu fazer login com o Facebook, tá. Ele vai ser direcionado pra você fazer login com o Facebook. Se sua conta não for Facebook, infelizmente não dá, só é pra Facebook, tá, beleza. Então, aí você entra com o seu e-mail, sua senha e clica em entrar aqui. Depois é pedir pra colocar seu nome, seu telefone e seu e-mail novamente. Você coloca tudo bonitinho e vai aparecer o botãozinho registrado com sucesso. E aí, mano, é só correr por abraço e esperar o servidor abrir pra você poder receber o link e baixar. Como que você vai baixar? Você vai entrar de novo depois pela sua conta normal, você vai entrar aqui em acessar e aqui vai ter um botão grande aqui escrito fazer download. No lugar desse fazer login, vai ter um botão aqui fazer download da APK. Você vai baixar e instalar no seu celular aí, no seu emulador e pronto, mano, beleza? Então, espero que você tenha se andado a dúvida aí sobre o servidor avançado. Corre lá, se inscreve, tá, se inscreve no servidor avançado, galera, porque é muito da hora você ver tudo antecipadamente, é show de bola, beleza? Então, esse é o vídeo, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, dedão, se não for inscrito, ativa as notificações, deixe o like, beleza? E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu, ó, fui! Fiquem todos com Deus e eu, ó, fui!